Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais. E se proteger do trade com Stop Limit, conheça a nova DAX. Em 2013, o Easy Nobre postou o seguinte Twitter. Veja o Daniel Fraga falando bem das suas bitcoins. Darei o meu *** aos cachorros se ele tiver algum dia investido um centavo nisso. Os cachorros já estão tudo aqui na fila te esperando. Alguns anos depois, ele ainda continuou postando alguns tweets contra o Bitcoin. Mas hoje em dia, parece que o cabra se arrependeu. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Deixa like, deixa comentário nesse vídeo, porque aí você está colaborando com os cachorros insaciáveis do Easy Nobre. Bom, aqui nós fizemos algumas brincadeiras com o Easy Nobre. Parece que ele já andou se convertendo aí a igreja dos bitcoins nos últimos dias. Um abraço aí, Easy Nobre. Mas em pleno 2020, nós ainda encontramos pessoas com um pensamento negativo a respeito do Bitcoin. Eu não vou aqui mencionar o nome da pessoa, nem muito menos o canal dela. Não vou colocar imagens aqui, até mesmo para não tomar strike, porque eu não sou bobo. Mas essa pessoa recentemente postou um vídeo com sete passos para explodir o seu dinheiro com Bitcoin. Eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo que sempre existirá um risco em investir em criptomoedas, seja Bitcoin ou seja altcoins. E eu sempre deixo isso bem claro em todos os vídeos do nosso canal. Por isso que eu estou sempre batendo na mesma tecla, sobre aí o gerenciamento de risco. Diversifique, cuide e saiba como entrar nesse mercado. Tenha conhecimento, cara. O autor do vídeo começa afirmando que investimentos só existem em coisas palpáveis, como imóveis, metais preciosos, empresas. Só que o seguinte, meu amigo, em tudo nessa vida existe risco. Existe um risco de você comprar um imóvel e quando colocar ele à venda, não conseguir vender. Ou até mesmo colocar esse imóvel para aluguel e não conseguir alugar. Existe um risco de você comprar um metal precioso e ele perder o seu valor. E não só perder o valor, mas também de alguém assaltar você e roubar o seu metal precioso. O seu imóvel, por exemplo, pode sofrer uma inundação, pode pegar fogo ou pode também acontecer de indivíduos aí montar uma cracolândia na frente dele. Imagina só como é que vai ser a valorização do seu imóvel. Essas empresas que você investe por achar que é mais palpável, que são coisas palpáveis, pode acontecer diversas coisas também. Pode acontecer de um sócio querer dar um golpe e roubar todo mundo. Pode acontecer da empresa também pegar fogo, pode quebrar de alguma forma, por ações do mercado ou desastres naturais. Tudo existe risco! E aí, quem vai garantir que esse negócio é completamente seguro? Quem que vai garantir isso? E ele também afirma que não é possível nem comprar um cafezinho com bitcoin e outras criptomoedas. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque já existem recursos que possibilitam você utilizar o bitcoin e outras criptomoedas como um meio de pagamento. Temos aí vários serviços como a Camoney, como a conta digital da Nova DAX e o seu cartão pré-pago. Temos também a conta digital do Alter Bank, que também tem o seu cartão pré-pago. Tem também a Bitfai, onde você consegue pagar com bitcoin nas máquinas da Cielo. É tecnologia, meu amigo! Às vezes você está aceitando bitcoin no seu estabelecimento e nem sabe. Mas então vamos lá para as sete maneiras de explodir o seu dinheiro com bitcoin. Então ele começa afirmando que o primeiro risco em se investir em bitcoin é a ausência de um órgão centralizador. Alguém que cuide disso, como por exemplo um banco, um governo fazendo uma regulamentação. A proposta do bitcoin é justamente a descentralização, utilizando a tecnologia blockchain. Essa nova tecnologia que nós vemos aí funcionando no bitcoin é um novo conceito de dinheiro eletrônico. E essa aplicação financeira para que a gente possa utilizar o bitcoin como um meio de pagamento é a primeira aplicação da blockchain e existem outras aplicações para ela também. Para quem estudou a evolução do dinheiro, sabe o que eu estou falando. Sabe o que um órgão centralizador pode fazer com o dinheiro da população? Temos aí grandes exemplos como Venezuela, Zimbabue, até a Hungria está sofrendo inflação, cara. Para quem não sabe a evolução do dinheiro, ela começou com escamba, as pessoas trocavam mercadoria por mercadoria, aí surgiram os metais preciosos, os caras transformaram isso em moedas, aí começou a centralização, um governo querendo controlar a emissão e colocar lá a cara de imperadores, esses malucos aí na estampada nas moedas, daí depois evoluiu das moedas para cédulas, foi aí que começou a surgir os bancos, surgiu as instituições bancárias, depois surgiu o dinheiro eletrônico, que é o dinheiro que nós utilizamos no cartão de crédito, aplicativos, os ATMs, e se você parar para dar uma estudada em reserva fracionária, você vai entender que o dinheiro que nós vemos ali, aquele saldo bonito na nossa conta bancária, olha, eu tenho tantos milhões de reais nessa conta bancária, que lindo, estou apaixonado por esse saldo. Você vai ver que esse saldo, ele é uma coisa imaginária, porque de fato, esse dinheiro não está lá, porque se todo mundo resolver sacar, ao mesmo tempo, o dinheiro do banco, vocês vão ver o estardalhaço que vai ser, porque o banco não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, da onde que você tirou aqui, ter um órgão centralizador, é uma garantia de você evitar um certo risco de perder o seu capital. Olha o que os caras estão fazendo aí, daqui a um pouco nós estamos com o nosso dinheiro jogado pelas ruas, que ele é na Venezuela. Você tem uma noção de como anda a inflação? Comprando o Kinder Ovo. Ó, antigamente, com um real, você comprava um Kinder Ovo. Hoje, você compra com oito a dez reais. Olha só que garantia de valorização do nosso dinheiro. Vamos deixar tudo guardado nos bancos. O segundo risco apresentado pelo nosso amigo no vídeo, é que existe uma ausência de regulamentação por parte dos países, com relação ao Bitcoin. Mas só que ele esqueceu de mencionar que existem já países onde o Bitcoin é regulamentado. Assim também como existem países onde o Bitcoin é considerado ilegal. Tem até um site onde nós podemos conferir como anda a situação da regulação. Nós podemos ver aqui as áreas no mapa, onde a bodega está regulamentada, onde não está. Eu concordo em partes com essa afirmação de que o Bitcoin precisa ter uma regulação. Por quê? Porque eu acredito que se você queira utilizar os meios tradicionais, sei lá, você quer utilizar uma corretora, quer tirar o seu lucro da corretora, sacar para a sua conta bancária, aí, meu amigo, você vai ter que estar dentro da regulação do seu país. Você não vai querer estar movimentando milhões de reais na sua conta bancária, vindo de exchange, vindo de qualquer serviço relacionado com criptomoedas do Brasil, e não vai querer dar satisfação para o governo disso. Agora eu sou totalmente contra querer regular o envio de criptomoedas da carteira de um indivíduo para outro indivíduo. Ter privacidade nas minhas transações é um direito meu. Nós temos o direito de ir e vir. A privacidade é um direito de todo ser humano. Ele afirma também que o terceiro risco em se investir em Bitcoin são as mudanças drásticas que podem ocorrer. Sei lá, pode ocorrer uma mudança drástica com algum governo, ou até mesmo com os desenvolvedores do Bitcoin que estão trabalhando lá, e por não existir um consenso. Só que o seguinte, meu amigo, a blockchain é a rede da confiança. Ela foi criada justamente para que exista uma transparência nas transações. E exista um consenso na rede. Então, se meia dúzia de pessoas disserem uma coisa, precisa da aprovação, precisa entrar em um consenso. Essa rede inteira precisa aprovar essas mudanças. E quanto à quantidade de 21 milhões de unidades de Bitcoin, ele fala que isso foi sugerido, um aumento da quantidade de moedas, e aí o pessoal da rede não aprovou. Claro que não vai aprovar. O Bitcoin, ele não precisa de um aumento na quantidade de criptomoedas, porque ele é praticamente infinitamente divisível. Nós temos aí oito casas decimais no Bitcoin. E o Bitcoin é deflacionário. Ao contrário da Fiat, do Real, do Euro, que são moedas inflacionárias, que cada vez mais são jogadas moedas no mercado. Com o Bitcoin, isso não acontece. A oferta é limitada e é possível, sim, fazer uma distribuição através da divisão aí em frações para quantas pessoas vocês quiserem. Então, se o Bitcoin é uma moeda limitada, eu já não vejo como defeito. Eu já vejo como uma qualidade. O quarto risco de se investir em Bitcoin é a possibilidade de ataques hackers. Ah, meu amigo, aí é o seguinte. Eu já falei que em tudo nessa vida existe risco. Existe risco da sua empresa ser atacada, do seu ouro ser roubado, do seu imóvel ser destruído. Tudo existe risco. E como você mesmo afirmou, em 11 anos de existência do Bitcoin e da sua rede blockchain, até hoje nenhum ataque hacker foi bem sucedido. O que aconteceu de fato com essas pessoas que perderam seu dinheiro por supostos ataques hackers foram em colocar o seu dinheiro em corretoras sem vergonha, safadas, que vem aí, que queimaram o filme, principalmente aqui no nosso país. No Brasil teve muito disso aí, principalmente em 2019. Ou simplesmente colocar o seu dinheiro numa pirâmide financeira, ou colocar em uma carteira falsa que baixaram lá no aplicativo. Você precisa ter conhecimento ao entrar nesse mercado de criptomoedas. Não só no mercado de criptomoedas, mas em qualquer mercado que você venha entrar, ouro, imóveis, ou até mesmo montar uma empresa, você precisa ter conhecimento, senão você com certeza vai se estrepar. Falando em segurança, eu não poderia deixar de mencionar uma novidade que surgiu na Nova DAX, uma das maiores corretoras do Brasil, uma das corretoras mais seguras. Na Nova DAX, agora você encontra a ferramenta de compra recorrente, onde você pode programar compras e vendas automáticas. em quatro intervalos de tempos diferentes. Esse recurso é uma estratégia de gerenciamento de risco, principalmente para você que gosta de comprar tudo de uma só vez, e aí o mercado despenca e você acaba perdendo aí uma parte do seu capital. E é uma ferramenta bem legal para que você possa fazer um preço médio nas suas compras. Se você quiser conhecer melhor esse recurso, na descrição desse vídeo vai ter um link aí com um tutorial mostrando isso para vocês. O quinto risco em se investir em Bitcoin é a intervenção de algum governo, como por exemplo o governo chinês. Lá na China nós sabemos que eles são os maiores mineradores do mundo. A China com certeza tem uma grande quantidade de mineradores, mas não é o único país do mundo a minerar criptomoedas, a minerar o Bitcoin, por exemplo. E muito menos o único país do mundo a deter Bitcoins. Porque, como eu falei, a blockchain é descentralizada, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Existem pessoas no mundo inteiro que possuem Bitcoins ou frações de Bitcoins. O fato de você minerar Bitcoin não te torna dono da rede blockchain. Você simplesmente minera Bitcoin e joga eles na rede. E aí eles vão sendo descentralizados através das negociações nas corretoras. E quanto à sua preocupação de algum governo bloquear a internet, como por exemplo lá na Coreia do Norte ou Coreia do Sul. Nunca sei o que esses coreanos estão aprontando. Acho que é a do Norte. Que os caras lá têm que ver o que o governo quer que eles vejam. Existe já um recurso para você enviar e receber Bitcoins sem internet, via satélite. E vão surgir outros recursos para evitar que a internet seja um monopólio para as transações de criptomoedas. O sexto risco que ele afirma é o fato de existirem outras criptomoedas que nós conhecemos como altcoins. As moedas alternativas que podem aí dar uma enxugada no mercado do Bitcoin. A grande maioria das altcoins com certeza são uma barca furada. Mas em meio a tantas criptomoedas existem algumas aqui que estão aí envolvidas com grandes empresas como por exemplo Microsoft, Samsung. Tem empresas, grandes empresas envolvidas também com criptomoedas. Basta você estudar o mercado e dar uma olhada e você vai ver lá a capitalização dessas moedas no site que nós chamamos de Market Cap. Agora, existe risco em investir em altcoins? Existe sim! E como eu falei, assim como existe risco também em você investir em qualquer outro meio tradicional. E nesse sexto risco em investir em bitcoins, ele também menciona o lastro. Que bitcoin não possui lastro. Você sabia que o bitcoin, o dólar, o euro, nada disso possui lastro? Que o lastro foi abandonado lá na Primeira Guerra Mundial para custear a guerra? O padrão ouro morreu, cara! Não existe mais padrão ouro. O nosso dinheiro hoje, ele é lastreado na confiança de políticos. Olha que lindo! E nós sabemos o que os políticos podem fazer com essa confiança. Para quem não sabe o que é lastro, o lastro é uma garantia que existia na época. Então, para cada cédula que era emitida, que uma nação emitia em dinheiro, significava que aquele um real que você tinha possuía um lastro, uma garantia em ouro guardado nos cofres públicos, que dava valor àquele pedaço de papel. Hoje em dia, eles arrancaram todo aquele ouro não existe garantia nenhuma. É só um pedaço de papel e lá garantia sou idiota! Assim diz o governo para você hoje. E finalmente, o sétimo risco em se investir em bitcoins, segundo o nosso amigo lá do vídeo, é a volatilidade dele. E realmente, o bitcoin, ele é volátil. Ele sobe e desce, sobe e desce. Você compra na baixa, vende na alta. Às vezes, tem alguns malucos que compram na alta, vende na baixa, por desespero. E de fato, nesse mundo da tecnologia, as coisas realmente acontecem rapidamente. E tem que acontecer rapidamente. Por quê? Hoje em dia, uma tecnologia é considerada a tecnologia do futuro. Amanhã, pode ser que isso mude. E quanto a preços e volatilidades, nós podemos ver no gráfico total do bitcoin, vamos colocar o gráfico aqui, ao longo dos seus anos, desde a sua existência, do início da sua existência, nós vemos que o bitcoin teve aí realmente uma volatilidade. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Mas ao longo de todos esses anos, nós podemos ver que a tendência do bitcoin sempre foi de alta. É possível que o bitcoin valorize mais? Acredito que sim. Estamos aí acreditando que ele possa bater a marca dos 100 mil dólares. É possível que ele caia? Sim, é possível que caia. Mas aí você tem que entrar nesse mercado, mais uma vez, eu afirmo aqui para vocês, com conhecimento, nunca entre em nenhum tipo de mercado sem conhecimento. Porque se você avaliar a situação no longo prazo do bitcoin, você vai ver que é só alegria. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte, diversifiquem. Você quer investir em imóveis? Invista em imóveis. Diversifique também investindo em ações, diversifique investindo, sei lá, numa empresa, você que você tenha conhecimento, diversifique investindo em criptomoedas, faça uma diversificação, mas não entre em nenhum tipo de mercado sem ter conhecimento. Hoje em dia, nós temos grandes empresas que eram contrárias ao bitcoin, reconhecendo que o bitcoin é uma criptomoeda bacana. Como, por exemplo, JP Morgan, onde o diretor dizia que o bitcoin era uma budega que jamais ia colocar dinheiro em bitcoin, e recentemente ele colocou uma nota se arrependendo do que disse. Temos também o paypal entrando no mercado. E a tendência é que mais empresas aí de grande porte venham entrar para o mercado de criptomoedas. Então era isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi um vídeo resposta lá para o nosso amigo. Não estou aqui agredindo ninguém, estou simplesmente dando uma resposta com a visão aqui de quem acredita no potencial das criptomoedas e do bitcoin. No mais, eu só tenho a agradecer a você por assistir esse vídeo até aqui e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Chega de depender de bancos para suas transações com criptomoedas. Chegou a Cripto BRL. Link na descrição.